Mudanças no sistema matchmaking, será o fim das vilas coringas? Salve galera firmeza, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos ao Kamikazes Clash, o canal da guerra. E hoje galera, eu vim aqui para trocar uma ideia com vocês aí sobre mudanças que podem vir a acontecer e mudanças que eu acho que já estão acontecendo no jogo, que vem afetar aí a forma de como você upar as suas vilas. Vem afetar aí o sistema matchmaking do jogo, que vai afetar vilas coringas, vilas 0.5, vilas CV9.11, enfim. Aquelas vilas que você monta para obter aí vantagem na guerra, para desequilibrar guerras. A Supercell vem fazendo aí, no meu ponto de vista, ela já fez algumas manutenções aí no jogo que andaram alterando esse sistema matchmaking. Como por exemplo, eu tenho notado aí muitas vilas que a partir do momento que você está upando muro e herói, a sua vila vem ganhando muito peso, coisa que não acontecia há algum tempo atrás. Você upava muro, upava herói e a sua vila ali permanecia praticamente igual. Aqui no clã nós tivemos casos aí de membros que uparam muros e heróis e automaticamente pularam muito das bases. O cara era a base 10, hoje o cara é a base 7, 8 do clã só por causa de muro e herói. Se você não sabe o que é uma vila coringa, uma vila CV9.11, vilas 0.5, eu já expliquei aí sobre CV8.5, sobre CV9.5. E as vilas coringas, vilas no defense, CV9.11, que hoje em dia é muito utilizado aí nos clãs tops de guerra. O que acontece? Uma vila CV9.11, já está falando, defesa de CV9 ponto ataque de CV11. Então você tem as suas defesas a nível de CV9, mas você tem o seu ataque de centro de vila nível 11. Então você upou o seu CV9, deixou ele full, upou o seu CV10, não mexeu mais em defesa, uprou para o CV11 e não mexeu mais em defesa. Só mexeu na força do seu ataque. Isso são vilas CV9.11. Vilas coringas, galera, vilas no defense, são aquelas vilas que você geralmente, elas estão lá embaixo, é a última base do cara, do inimigo. Você olha o clã inteiro de CV9 e lá embaixo o cara tem um CV11. Aí você vai olhar o CV11 do cara, não tem uma defesa na vila. Ou tem defesas aí nível 1, canhão nível 1, torre de arqueira nível 1. O cara não upa a defesa. Isso torna a vila leve, só que o cara tem casal 40, guardião 20, tropas full de CV11. E com certeza ele vai dar PT lá na base número 1 do clã inimigo. Então esses tipos de vila é que a Supercell vai focar provavelmente nessa próxima atualização. Mas galera, tudo isso não passa de especulações, beleza? Eu tenho acompanhado aí fóruns, blogs, sites, enfim, redes sociais. A galera vem aí falando outros canais aí, BR, canais de bingo. A galera vem falando muita coisa aí. Tudo especulação, nada assim concreto, oficial, até o momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu vou dar a minha opinião quanto a isso. Sinceramente, galera, eu acho muito válido. Muita gente, de repente, que tem vila aí 0.5, vila Coringa, aquelas vila no defense com ataque full, né? Ataque guardião máximo, tropas máximas. Vai ficar complicado. Mas eu acho interessante a Supercell tentar equilibrar cada vez mais o matchmake do jogo pra tornar realmente um jogo mais justo. Como, por exemplo, aqueles clãs que você coloca aí, 3, 4 vila lá embaixo. Vilas Minimax, vila no defense, Coringas, enfim. E você acaba aí tendo muita vantagem em cima do clã adversário. E isso não mostra realmente qual o potencial do seu clã. Se você é melhor realmente, se o seu clã realmente é melhor nos ataques ou não. Você acaba ganhando guerras porque você tem vantagem. Ou perdendo guerras porque você tem desvantagem. E eu acho que a Supercell, se ela conseguir fazer isso de uma forma correta, de uma forma legal, vai tornar as guerras mais equilibradas. As guerras vão ser mais disputadas. Como, por exemplo, você é um CV9 e aí você vai fazer um CV9.5. Que é você deixar o seu CV9 full e upar apenas o centro da vila. E aí você vai upando tropa e herói. O seu peso, teoricamente, há algum tempo atrás, ele não mudava nada. Você continuava como um peso de CV9 com ataques de CV10. E uma das formas que eu vejo da Supercell tentar realizar essa mudança é colocando mais peso no centro da vila. Eu já ouvi algumas especulações sobre isso. Que a partir do momento que você é CV9 e você upar o seu centro da vila, a sua base vai ganhar muito mais peso do que o normal. Ou, agora, no meu ponto de vista, algum tempo atrás não ganhava peso nenhum. Você permanecia da mesma forma. Então, você sendo upando a sua vila, você sendo um CV10, mesmo você tendo defesas de CV9, a probabilidade de você chamar um CV10 na guerra no clã inimigo vai ser muito maior. É claro que, como eu falei, tudo isso são especulações, galera. É aguardar. Até o momento que eu gravei esse vídeo, não tem nada concreto. Mas vamos esperar aí próximas os sneak peeks começarem e ver o que a Supercell vai falar. Muitas vezes a Supercell faz manutenções aí no jogo, vai equilibrando essas coisas sem nos avisar. Ela não avisa nada quanto a isso. Porque essas coisas, muitas vezes, não chegam a ser uma grande atualização. São manutenções que ela vai fazendo aí durante o jogo. Aquelas manutenções aí de 30 minutos que acontecem aí, que são exatamente para corrigir bugs. E, com certeza, estão equilibrando o jogo cada vez mais. Então, o que vai acontecer com um clã que tem aí um monte de Vila Coringa, um monte de CV9.5? Com certeza, ele vai demorar demais para achar uma guerra. Porque a Supercell vai focar agora o equilíbrio do seu clã. Isso eu já ouvi aí em vários sites, em várias fontes aí, falando sobre isso. Que a Supercell vai levar muito em consideração para achar uma guerra, o equilíbrio do seu clã. Então, se você tem um clã inteiro de CV9, você vai achar uma guerra muito mais fácil com um clã que tem 3 CV11 e 3 CV8 lá no fim da guerra para poder dar peso e justamente ter vantagem na guerra. Então, esses clãs, provavelmente, em vez de ter vantagem, eles vão passar a ter desvantagem nas guerras. Porque, com certeza, vai cair um clã do outro lado com mais CV11 que você na guerra. Beleza, galera? Então, deixa o seu comentário aí o que você acha dessas atualizações aí. Se é que vai acontecer realmente esse equilíbrio no jogo aí, essa mudança no sistema matchmake da Vila. Então, deixa o seu comentário aí e vão aguardar para ver o que a Supercell vai lançar aí durante esse fim de semana e no começo da próxima semana. A atualização provavelmente vem aí na terça, na quarta-feira que vem já, galera. Então, está muito perto. Deixa o like, compartilha. Isso ajuda muito o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando aí sempre mais vídeos, dicas, estratégias, tudo sobre guerra. Forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON